Olá, tudo bem? Eu sou a professora Bruna. Eu sou a professora Maribel. Tudo bem com vocês? Crianças, hoje nós vamos falar de uma data muito especial, o Natal. O Natal é comemorado no dia 25 de dezembro. No Natal é aquele dia especial que nós nos reunimos com os nossos familiares, amigos, para passar o dia todo reunido. Crianças, no Natal nós também temos vários símbolos. E um dos símbolos que nós vamos falar aqui hoje é a guirlanda. A professora Maribel vai falar um pouquinho sobre o significado dela. Espero que vocês gostem. Piquem, a guirlanda nós costumamos pinturar na porta principal da nossa casa. Aquela porta, quando a gente chega, a gente vai pintando. Ela significa que nós estamos recebendo as pessoas com boas-vindas, trazendo espírito nataliano para vim da nossa casa. Trazendo agonia, trazendo a contraternização e todos ficaram lá. Piquem, vocês podem fazer essa guirlanda. Você pode comprar. E no kit que vocês vão receber, vocês vão estar recebendo uma linda guirlanda. Vocês podem pintar ela também na porta de vocês. E olha, vai ficar muito bonito, vai ficar muito engraçado a porta de vocês. Piquem, nós desejamos para vocês um feliz natal. Que Deus abençoe a todos vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau.